Alojados os competidores a qualquer momento da partida foi dada a partida Agrupados os competidores aqui por dentro nós temos Golden Stone Pelo meio de raia, Bueno Stone AD Ticontender lá por fora, vamos ver A briga bonita entre os competidores Pelo meio de raia nós temos Bueno Stone A briga bonita, Bueno Stone foi o vencedor Bueno Stone foi o vencedor Pare bonito Segura a colocação Golden Stone Ticontender lá por fora A companheira de perto